E aí pessoal, tudo em Sigma? A dica de hoje é para você, usuário de Blackmagic. Você que tem Blackmagic, não sendo os modelos ME, e que sente falta de fazer um Picture-in-Picture. Pela ausência do Mixed Effects, ela não faz Picture-in-Picture, certo? Não necessariamente. Vou passar uma dica para vocês usarem a transição para poder colocar um Picture-in-Picture no ar, para fazer libras ou qualquer outra necessidade. E para que você não fique construindo via transições esse Picture-in-Picture, vamos automatizá-lo numa macro. Então a dica de hoje são, na verdade, duas dicas. Você vai aprender a fazer um Picture-in-Picture via transição e como automatizar uma tarefa via macro no software da Atem. Vamos ver como que é absolutamente simples. Olha só. A partir do software da Atem, nós vamos fazer o seguinte. Vamos aqui em Transitions. Vamos em Transitions. Dentro das Transições, vamos procurar aqui a divisória Wipe. E vamos procurar aquela que nos interessa. No caso, essa daqui. Essa transiçãozinha aqui, que vai ficar no canto. E eu vou colocar em Picture-in-Picture a minha câmera 6. A câmera 6 vai ficar em Picture-in-Picture. Vem aqui. Seleciona Wipe. A gente vai promover a transição. A gente vai promover a transição até ficar enquadrado do jeito que nós queremos. É claro que o enquadramento da câmera que vai fazer o Picture-in-Picture tem que estar no canto inferior direito. Tem que fazer uma certa improvisação com a câmera que vai ficar em Picture-in-Picture. Ela não vai ficar no centro, mas no canto é apenas isso. Claro que a gente não vai conseguir fazer isso ao vivo. Então, qual é a saída? Automatizar uma macro com exatamente esses passinhos. Então, eu vou fazer uma macro para automatizar esse passo. Está certo? Então, vamos lá. Primeiro passo aqui. Vou entrar em macro. Ou dou Ctrl-Shift-M. Vai sair aqui. A divisória macro. Eu vou aqui adicionar. Cliquei aqui para adicionar. Vamos chamar essa macro de PIP. Picture-in-Picture. E vou dar um record. Veja que a partir de agora, tudo o que eu fizer está sendo gravado. Isso que é uma macro. Então, eu vou fazer o quê? Selecionar o wipe. Vir aqui e confirmar no meu Palettes Transition. Vou confirmar aqui o wipe. Vou clicar novamente e selecionar o que eu quero. E aí, vou fazer o picture-in-picture do jeito que eu quero. Vamos imaginar que aqui é o ideal. Prontinho. Cliquei. Está pronto. Vamos voltar tudo ao que era antes aqui. E vamos executar essa macro para que vocês vejam que é simples. Vamos voltar aqui em Mix. Para eu executar uma macro, eu tenho que estar com a divisória macros habilitada. Venho aqui em Run. Seleciono a macro que eu quero. E clico aqui em Executar. Dá um clique. E prontinho. Muito bem. Essa foi a dica de hoje. Viram que é muito simples a utilização das macros. Isso pode ser feito para virtualmente qualquer coisa. Quer seja, colocar um picture-in-picture, tirar o picture-in-picture, atribuir um chroma key para um canal específico. Tudo isso você pode fazer via macros. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Utilizem. E aguardo sugestões de vocês para as nossas próximas dicas. Continue acompanhando. Até o próximo.